Item de número 10, processo 48.500.0056.69.2016-59. Tratos do resultado da audiência pública número 87 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da análise do pedido de agrupamento das áreas de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica, disciplinadas pelos contratos de concessão número 12, 13, 14, 16 e 22, todos de 1999, detidos respectivamente pela Empresa Elétrica Bragantina S.A., pela Caioá Distribuição de Energia S.A., pela Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A., pela Companhia Nacional de Energia Elétrica e pela Companhia Força e Luz do Oeste, concessionárias controladas pela Energia S.A. O relator é o diretor André Pepin da Nóbrega, e informo que, para o item, é um pedido de sustentação oral. Na 47ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 13 de dezembro de 2016, esta diretoria colegiada decidiu instaurar audiência pública entre 15 de dezembro e 27 de janeiro para obter subsídios adicionais a fim de analisar o pedido de agrupamento das áreas de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica disciplinadas pelos contratos de concessão nº 12, 13, 14, 16 e 22, todos de 1999, detidos respectivamente pela Bragantina, Caioá, Distribuição de Energia Vale Paranapanema, e também pela Nacional e, por fim, pela Companhia Força e Luz do Oeste, que são concessionárias controladas pela Energisa. A decisão foi consubstanciada no aviso de audiência pública nº 87. Na audiência pública, foram recebidas 58 contribuições de 24 instituições. Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva, Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo de Catanduva, Câmara Municipal de Catinguá, Câmara Municipal de Mendonça, Câmara Municipal de Sales, Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Mato Grosso e uma série de outras instituições, no qual a gente cita todas aqui no voto. Em 27 de março de 2017, a controladora Energisa protocolou o pedido para alterar a data base dos reajustes da concessão reagrupadas para 12 de julho de 2017, de forma a viabilizar a realização já em 2017 de um único processo tarifário. As contribuições foram examinadas pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, CRM, pela Fiscalização Econômica e Financeira e pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão, SCT, mediante a nota técnica conjunta de número 59, de 29 de março de 2017, cujo anexo 1 apresenta a minuto de resolução autorizativa e o anexo 2, o relatório de análise de contribuições. Das 58 contribuições, 27 não foram aceitas, 47%, 29 foram aproveitadas, não aproveitadas, 50%, e 2 já se encontravam previstas na proposta submetida à audiência pública, 3%. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante o Memorando 84, de 12 de abril de 2017, analisou o pedido de alteração da data base dos reajustes para 12 de julho de 2017. A Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, mediante o Memorando 118, de 20 de abril de 2017, chancelou a análise apresentada na nota técnica 59, em relação aos pedidos apresentados pelos Conselhos de Consumidores. E a Procuradoria Federal, Nanel, conheceu da minuto de resolução e a chancelou, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Alexandre Nogueira, representante da Energiza, a quem convido a tribuna para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, meus cumprimentos a essa diretoria. Na verdade, rapidamente, eu gostaria de destacar que esse processo é o resultado de quase dois anos entre regulamentação e efetiva pedido de anuência para o agrupamento das concessões. É um processo inédito. Gostaria aqui de deixar o agradecimento a todos que participaram ativamente desse processo, tanto do lado do agente quanto do lado do regulador, em especial a SRM, SCT, SGT, SFF e SRD. Ou seja, um processo que vai buscar maior racionalidade econômica e técnica dessas concessões. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Repita-se que o artigo 4B da Lei 9074-95, com redação dada pela Lei 12.879, de 9 de julho de 2013, estabelece que a concessionária de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum podem solicitar o reagrupamento das respectivas áreas de concessão com a unificação do termo contratual, desde que, quando reunidas, atendam a critério de racionalidade operacional e econômica. Em abril de 2014, Energias adquiriu o controle societário das concessionárias de distribuição até então integrantes do Grupo Rei de Energia, dentre as quais aquelas já citadas. E o artigo 8º do Decreto nº 8.461, de 2015, estabelece que os critérios para reagrupar as áreas de concessão atendidas por concessionárias de distribuição de energia elétrica sujeitas a controle societário comum, nos termos do artigo 4B da Lei 9074-95, inclusive o tratamento tarifário da nova área de concessão, serão definidos em atos da ANEL. A resolução normativa nº 716, de 2016, resultado da audiência pública 77 de 2015, fixa os critérios de reagrupamento das áreas de concessão e o tratamento tarifário da nova área de concessão. Em 24 de agosto de 2016, a nova controladora solicitou que fossem reagrupadas as áreas das concessionárias controladas, mediante incorporação das demais pela CAIOA, com efeito por razões operacionais, a partir de 1º de julho de 2017. Assim, submeteu-se à audiência pública 87 de 2016 o pedido de agrupamento das áreas de concessão de serviço público de distribuição, por se considerarem presentes potenciais ganhos de eficiência técnica, de escopo e de escala, que destaque para os seguintes prováveis benefícios, tanto para a concessionária, quanto para os consumidores, em decorrência do reagrupamento, que seria a redução de ociosidade de equipes de manutenção, captação de recursos financeiros com encargos menores, aquisição de equipamentos materiais de forma otimizada a menores preços, racionalização dos processos administrativos e obtenção com melhor relação custo-benefício do sistema de TI aplicáveis à distribuição. Passa-se, então, ao exame das contribuições. Observa-se que a ACE, a PAI Catanduva, Câmara Municipal de Catinguá, Câmara Municipal de Mendonça, Câmara Municipal de Salles, OAB Catanduva, Prefeitura de Catanduva, a Sinal, a Sim Comércio Catanduva, Sim Comércio Novo Horizonte, Sindicato dos Bancários de Catanduva e Região, Sindicato dos Empregados Rários de Catanduva, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Horizonte, Sindicato Rural de Catanduva, o SENAR e a FABAM e o Esporte Clube Banespa de Catanduva manifestaram todas opiniões contrárias ao processo de agrupamento, mas não apresentaram contribuições. Deve-se observar que o reagrupamento das áreas de concessão com a unificação do termo contratual é política pública prevista em lei. Assim, diante da verificação do atendimento a critérios de racionalidade operacional e econômica, com os consequentes benefícios tanto para as concessionárias quanto para os consumidores, o reagrupamento deve ser, sim, implementado. Na nota técnica 59 de 2017, as unidades organizacionais apontaram que a Sinergia, CUT, CITEC e FT e UU São Paulo suscitaram dúvidas quanto ao reagrupamento pretendido pela Energiza, questionando os benefícios tarifários alcançados, a alteração das tarifas de consumidores, a redução dos postos de trabalho, o cumprimento aos acordos coletivos de trabalho e o repasse de cursos aos consumidores. Quanto aos efeitos tarifários decorrentes do reagrupamento, as superintendências registram que somente poderão ser apontados com precisão após a realização da primeira revisão tarifária posterior ao reagrupamento, mas certificaram que todos os ganhos de eficiência técnica, de escopo e de escala, redução de custos, serão capturados pela atual metodologia de revisão tarifária, em benefício da modicidade tarifária para o consumidor da nova concessionária reagrupada. Destacaram que, das revisões tarifárias periódicas, se combinam elementos tanto de atualização monetária pela inflação quanto aqueles advindos dos ganhos de produtividade e de eficiência decorrente do esperado crescimento do mercado distribuidor. Assim, indicaram que tais ganhos de produtividade, amplificados após reagrupamento, serão capturados em benefício da modicidade tarifária. Esclareceram ainda que, nas revisões tarifárias, são ainda computados os efeitos das variações de custo, positivo e negativo, das diversas rubricas do cálculo tarifário, tais como a compra de energia, os encargos de conexão e os setoriais, e a remuneração de capital. Dessa maneira, observaram que, com o quanto não seja possível prever o resultado de elevação ou redução de tarifas na primeira revisão após o reagrupamento, haja visto os vários elementos do processo tarifário poderem variar significativamente e independentemente, é possível afirmar, sem dúvidas, que os ganhos de produtividade advindo do reagrupamento das concessões serão capturados em prol da modicidade tarifária. No que se refere às dúvidas quanto à alteração das tarifas dos consumidores, as superintendências apontaram que a própria Resolução 716 prevê a possibilidade caso julgado conveniente ou oportuno de aprovação de tarifas de transição nos subgrupos e nas modalidades tarifárias de forma a suavizar as variações para mais e para menos até a completa unificação tarifária. Nesse contexto, destaca-se que, mediante o memorando 84 de 2017, a SGT manifestou-se favoravelmente ao pedido da controladora Energiza de alterar a data base do reajuste da nova concessão reagrupada para 12 de julho de 2017. A superintendência, ratificando os argumentos da interessada, destacou que a medida beneficiaria tanto a concessionária quanto os consumidores, pois possibilitaria a concatenação da cobertura tarifária de transporte com os custos vigentes da rede básica e conexão, eliminando impactos ao caixa por carregamento financeiro via CVA, apontou ainda que, diante do cenário de efeitos médios negativos, como vem ocorrendo em 2017, a alteração da data base do reajuste provavelmente eliminaria a necessidade da aplicação das regras tarifárias de transição até a unificação da estrutura tarifária. Destacaram que, também do ponto de vista operacional e de distribuição de trabalho da unidade, a data proposta seria adequada. Relativamente aos questionamentos acerca da alegada redução dos postos de trabalho e do cumprimento aos direitos trabalhistas, deve-se apontar que, nos termos da legislação, as concessionárias têm plena liberdade para gerir seus negócios sociais, notadamente as contratações de mão de obra regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação brasileira e trabalhista. Não se estabelece nenhuma relação entre o terceiro dos contratados pelas concessionárias e o poder concedente ou agência reguladora. Aliás, como destacado na nota técnica 59, a liberdade na gestão do negócio é fundamental na busca da eficiência na prestação de serviços concedidos no atual contexto de regulação por incentivos. Nos termos da legislação, a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Assim, por considerar o Instituto da Sucessão Empresarial, os direitos trabalhistas não serão afetados nos termos da lei. No que diz respeito aos questionamentos relativos a eventual repasse de custos aos consumidores, as unidades organizacionais registraram na nota técnica 59 que a resolução normativa 716 de 2016 proíbe que eventuais custos decorrentes do reagrupamento sejam repassados. Sob qualquer hipótese, as tarifas pagas pelos consumidores, razão pela qual não há tal possibilidade. Destaca-se as contribuições apresentadas pelos conselhos de consumidores no sentido de se manter e reconhecer os conselhos de consumidores de maneira independente, com os respectivos orçamentos, ou fixar novo orçamento de maneira proporcional à nova área de concessão. Observe-se, consoante apontado a nota técnica 59 de 17 e confirmado pela SMA no memorando 118 de 17, a legislação e a regulação fixa a existência de um único conselho de consumidores para cada área de concessão, seja contínua ou não. Desse modo, entende-se que, para a adequada observância aos comandos legais, após o reagrupamento das áreas de concessão, deverá permanecer um único conselho de consumidores, o constituído na concessionária incorporadora das demais, no caso, o da CAIUA. Observe-se que este entendimento deve ser considerado válido para os casos de reagrupamento das áreas de qualquer concessionária, sejam as respectivas áreas de concessão contínua, seja ou não. No que concerne ao orçamento do conselho de consumidores da nova área de concessão agrupada, observa-se que a regra atual já utiliza no cálculo fatores relacionados às principais características da concessão, o número de consumidores, o número de municípios atendidos, a área total da concessão. Assim, em decorrência do reagrupamento das áreas de concessão, será recalculado o orçamento a ser destinado ao conselho da concessionária incorporadora, no caso, a CAIO ou CAIOA. Dessa maneira, por considerar que o reagrupamento pleteado apresenta racionalidade operacional e econômico financeira, haja visto os ganhos de eficiência técnica, de escopo e de escala, bem como as recomendações favoráveis emitidas pela SRM, SFF, SCT, SGT e SMA, julga-se que os pedidos da Energiza devem ser aprovados e autorizados à incorporação societária das distribuidoras Bragantino, Vale Paranapanema, Nacional, Força e Luz do Oeste, pela CAIOA, todas as concessionárias controladoras controladas pela Energiza. A nova área de concessão, então, para gerar a partir de 1º de julho 2017, os municípios citados aqui no voto. Confoco nessa análise, considerando o custo do processo 48.500.0056.69.2016.59, voto por, na forma da minuta resolução autorizativa anexa, aprovar o agrupamento com efeitos a partir de 1º de julho 2017 das áreas de concessão de serviços por distribuição de energia elétrica prevista nos contratos de concessão nº 12, 13, 14, 16 e 22, todos de 1999, e voto também por anuir a incorporação societária das concessionárias Bragantino, Vale Paranapanema, Nacional e Força e Luz do Oeste pela CAIOA e aprovar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão para prestação do serviço público de distribuição de energia nº 13, 99, a ser assinado pela CAIOA e pela Energiza com destaque para o dispositivo que altera data base para reajuste e revisão da concessão reagrupada, passando o aniversário ser 12 de julho de 2017 e ao voto. Em discussão? Bem, aqui concordo com a manifestação do Dr. Alexandre, representante da Energiza, eu acho que vem na direção da racionalidade, várias concessionárias do mesmo grupo, então, com a permissão legal, eu acho que aqui, tanto do ponto de vista operacional como econômico e eu acho que caminha também na mesma direção do benefício para a modicidade tarifária. Então, eu acho que é um movimento interessante, a lei realmente visava fundamentalmente essas pequenas concessionárias do mesmo grupo econômico, eu acho que, então, é bem-vinda a iniciativa do agente, eu acho que a anuência a essa incorporação também é muito oportuna. em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria aprovou o agrupamento com efeitos a partir de 1º de julho de 2017 das áreas de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica previstas nos contratos de concessão de número 12, 13, 14, 16 e 22, todos de 99, detidos, respectivamente, pela empresa elétrica Bragantina, B, pela Caioá Distribuição de Energia S.A. Caioá, pela empresa Distribuição de Energia Vale Paranapanema, EDEVP, pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNE, e pela Companhia Força e Luz do Oeste, CFLO, concessionárias todas controladas pela Energiza S.A. Também anuir a incorporação societária das concessionárias EB, EDEVP, CNE e Oeste pela Caioá Distribuidora de Energia S.A. Caioá, e aprovar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, número 13, de 1999, a ser assinado pela Caioá Distribuição de Energia S.A. Caioá e pela Energiza S.A., com destaque para o dispositivo que altera a data base para reajuste e revisão da concessionária reagrupada para a data de 12 de julho, já com vigência a partir de 2017. Próximo item.